Acho que pro fã de MMA não tem nada mais broxante do que aquele campeão que, assim que afivela o cinturão, a frequência despenca, passa a escolher adversários a dedo, cada lesão é meticulosamente tratada, etc, etc. É como se o grande objetivo fosse chegar no título e não se manter com ele. Por isso, quanto mais tempo der pra enrolar, pra se manter no posto, melhor. Até o grande Anderson Silva, um dos campeões mais dominantes da história do MMA, foi pesadamente criticado no final do seu reinado por isso. Pra quem não lembra, depois de tanto sucesso, ele foi ficando desmotivado, cansou de pegar o próximo da fila, um garotão anônimo, e passou a pedir casamentos divertidos, como Kung Lee e Nick Dias. Pronto, foi aí que o público começou a se voltar contra ele. No final das contas, do lutador, nós fãs geralmente exigimos valentia, coragem, autoestima inabalável e qualquer coisa diferente disso, que mostra que os caras de fato são parecidos com nós, não desce muito bem. Não existe a tal lei do espelho, ou seja, o defeito que vejo no outro é uma falha que incomoda em mim mesmo. E pra ser bem claro aqui, esse efeito psicológico é tão real nesse nicho, que em muitos casos há mentira. Você sabe, cantar de galo em público e negociar direitinho nos bastidores costuma funcionar melhor do que a transparência. É por isso que rejeitamos com todas as forças um Tyron Woodley da vida, que pra pegar o primeiro da fila, o principal desafiante é um parto, mas ao mesmo tempo vive pedindo um irmão Dias. Olha só o caso do Aljamã Sterling, que precisou fazer cirurgias, mas já passou a ser visto como fujão, medroso, mole, procrastinador. Nesse ramo de trabalho específico, acreditem em mim, a coragem, por mais artificial que seja, dá mais resultado do que a tática da vulnerabilidade. Afinal, é a natureza do esporte, um jogo de soma zero bruto, uma seleção natural das mais cruas. A gente quer celebrar o mais temido, o melhor lutador, e não exatamente quem gerenciou melhor o tempo ou soube negociar. O Conor McGregor, por mais carisma que tenha, não seria quem é se não tivesse sido capaz de nocautear dois campeões lineares. Habib não seria o segundo mais bem pago da história se não tivesse tanto resultado, se não tivesse esganado o próprio Conor. Todos os outros na lista de maiores salários, Brock Lesnar, Ronda Rousey, Jorge Saint-Pierre, foram assustadores num devido momento. Até o Nate Dias, que nunca foi campeão, precisou esganar o Conor, bater Anthony Petsch, Donald Cerrone e Tony Ferguson pra ser amado. Então, sempre que senta alguém novo no trono, há uma certa expectativa. Que tipo de campeão ele vai ser? O brabo que se abre a risco ou que prefere curtir mais o status em um momento? Recém-impossado, Jamal Hill já respondeu sem qualquer margem pra dúvida essa pergunta. Ele, por exemplo, podia ter vestido o cinturão e informado que iria tratar lesões antigas, tirar férias com a família e só voltem a importunar ele lá pra dezembro, como já vimos campeões fazendo. Mas no dia seguinte, respondeu um vídeo do Iri ProRasca, que cheio de emoção, avisava que estava chegando num cenário parecido, né? Nevando no fundo e perguntando. E aí, cadê você? Na mesma segunda-feira, foi no programa do Ariel Rawoni e complementou, abre aspas, A luta com o Iri é que eu mais quero agora. Sei que seria uma grande luta e poderia me catapultar pra uma situação financeira melhor. Estou faminto por conquistas e quero lutar contra grandes nomes. Aí o Alex Poitain, campeão dos médios e amigo do Glover, o cara de quem ele tomou o cinturão, desafiou nas redes sociais, abre aspas, Ouvir dizer que o ProRasca tá lesionado. Que tal, então, você me nocautear? De novo, seria a continuação narrativa perfeita. Eles já se encararam dentro do octógono, Poitain teria a chance de vingar o Glover, que por sua vez promoveu essa luta ali dentro mesmo, etc, etc. O Jamal podia ignorar, fingir que não leu, famoso omitir, afinal, pra mim, o brasileiro é um casamento bem ruim pra ele. Também podia responder algo do tipo, ele só tem quatro lutas no UFC, tem que lutar com 93 quilos primeiro e se credenciar, entra na fila, amigão. Mas a resposta foi, abre aspas, O que tá pegando? Se ele quiser subir e tentar a sorte, pode entrar. Não tenho medo de ninguém, irmão. Eu disse no passado, acho que o nocautearia e ainda acho. Se ele não gostou de ouvir isso, venha me mostrar o contrário. Quando o Hewani pediu pra ele fazer uma previsão, né, o que ele acha que o futuro reserva, o Rio disse que o Poitain deve pegar o Adesanya, depois o Ita, que enquanto ele enfrenta o ProRasca no meio do ano. É exatamente isso que acho que vai acontecer, inclusive porque a vontade do UFC, do Poitain só subir, depois que limpar o Adesanya de novo e o Ita. Mas também nunca se sabe, vai que rola uma lesão e o Poitain aparece como substituto, sei lá. O meu ponto é que já há uma narrativa criada e reforçada pelo Jamarral Hill. Isso me leva a crer que esse cidadão será um campeão popular, mesmo que não fique muito tempo no trono, porque tá na vibe, fala o que o fã quer ouvir. E no caso dele, nem acho que é manufaturado, pensado de forma prévia. Ele é mais ou menos isso aí, pelo menos por hora. E casa muito bem com o gosto da maioria dos fãs, que não tá nem aí pra formalidade, burocracia e ranking. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do novo campeão Jamarral Hill, da postura dele de vem todo mundo, o que abre caminho pra lutas divertidas e não cria problemas, barreiras e toda aquela treta na hora de negociar que a gente conhece. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não esquece de dar o joinha pra ajudar aqui os tios do sexto round. E não percam também a minha resenha de ontem, que foi sobre Francis Enganow, como ele tá completamente de mãos atadas e só tem uma única grande esperança pro seu futuro. Pra entender, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.